Agora gente, olha essa outra imagem impressionante, a gente quer saber como que esse caminhão foi parar aí. Esse acidente foi no mesmo bairro em Vila Velha. Vamos ver a reportagem. A cabine foi destruída no impacto e a carroceria apoiada nos fios de energia. Foram cerca de 20 metros de barranco. O caminhão estava numa obra no bairro Colina, aqui em Vila Velha. O motorista e dois ajudantes descarregavam o veículo, tirando o material de construção que estava em cima da carroceria. Foi aí que o veículo desceu pelo morro e só parou aqui, na ciclovia da Carlos Lindenberg. Por sorte, ninguém passava no local na hora do acidente. No asfalto ficou espalhado o que ainda faltava ser descarregado. Tinha só 50 argamassas e algumas espumas expansivas, coisa leve. Susto danado? Com certeza. Muito assusto. Preocupado com os funcionários também, lógico. Quando me falaram que o carro tinha caído na Lindenberg, por causa da obra que está acontecendo. Então assim, a gente fica muito preocupado com a vida das pessoas. Carro, a gente trabalha e conquista de novo. Os motoristas que seguiam no sentido Vila Velha Vitória tiveram que ter paciência. O trânsito, que estava funcionando em duas faixas devido à obra na Lindenberg, teve que ser reduzido para uma faixa. Até o final do dia, uma equipe da concessionária de energia já aguardava a retirada do caminhão para consertar a fiação atingida. V мол, osICE monta queувa é um problema da família já aguardava a u Rainha Vitória.